olá gente tudo bem com vocês vou aqui né fazer refazer a receita do queijo né porque muita gente ficou em dúvida de várias coisas para vocês ver no outro vídeo os comentários né então eu vou refazer aqui vou ensinar vou repetir o que eu já falei em alguns comentários para você ficar sabendo como é entendeu estamos aqui com dois litros de leite né o leite me perguntaram muito isso podia ser de caixa ou aquele de saquinho aí eu para mim para mim o melhor é aquele que você tirou o mesmo dia da vaca entendeu você não tendo uso de saquinho e por último você usa o de caixa entendeu você usando desse jeito aí melhor se você puder arrumar o tirado hoje mesmo da vaca melhor ainda o vinagre muita gente me perguntou vinagre eu uso vinagre branco de álcool né eu não sei se o de maçã funciona provavelmente sim mas eu nunca usei o de maçã o meu vinagre de álcool aqui como tem aqui né são cinco colheres né de sopa também que estavam perguntando colheres de sopa de vinagre sal meu sal é a gosto não vou repetir você usa um tanto de sal meu aqui também estou usando uma colher de sal entendeu agora vou botar o leite para ferver e vou mostrar para vocês aqui né gente agora vou adicionar o vinagre né colocar o vinagre nele e vou colocar também o sal né e agora vou mexer 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 daqui aqui gente ó como tinha muita gente também me perguntando eu vou ele tá com fogo ligado agora mas agora eu vou desligar o fogo e esperar 15 minutos para o soro subir entendeu e o e a massa descer tá aí gente né como eu tava dizendo eu vou tive que parar o vídeo é agora vou deixar ele descansar desliguei o fogo lá o teu vinagre desliguei o fogo deixar descansar 15 15 minutos que é para o soro subir e a massa descer entendeu depois de 15 minutos eu vou eu vou coar ela vou mostrar para vocês tá aí a gente né já passou 15 minutos já né agora eu vou coar ele né eu vou quando eu coar ele aqui bem direitinho que tá ruim para gravar quando eu terminar aqui eu mostro para vocês agora já peguei né gente agora vocês têm que espremer bem para tirar todo o soro dele né eu vou espremer quando eu for untar eu volto com vocês para mostrar para vocês como é que tal tá descendo o soro aí agora vou dar uma pausa aqui quando eu terminar eu volto com vocês aí gente né como ficou ele ficou assim ó o tanto que deu foi esse aí a gente vai colocar nessa forma vou limpar bem o pano aqui para mostrar para vocês e vou pressionar muito o queijo para baixo para ele ficar bem uniforme tá vou pressionar aqui agora eu mostro vocês aqui né gente ó ficou assim né já untei ela bem na forma não gosto muito essas tapaué para mim eu prefiro melhor no prato né mas porque lá já posso só cortar e tirar mas vamos ver né vou tentar depois ela desenformar bem direitinho aqui eu acho ela fica mais bonita do que no prato mas um prato é um pouco mais simples para você cortar né e aqui eu quero mostrar para vocês porque para mim mesmo só cortava e pronto né pois agora eu vou passar de 4 a 5 horas descansando né ele muita gente me pergunta também o que faz com soro né eu vou deixar aí na descrição do vídeo um link de de várias coisas você pode fazer com soro dela viu quando eu terminar aqui eu volto com vocês depois das horas aqui gente ó ficou o queijo né ó vocês verem como é que ficou muita gente pediu da última vez que eu fiz o vídeo eu não cortei né muita gente pediu para mim cortar aqui gente ficou desse jeito né vocês verem se gostou né do segundo vídeo mais bem explicado é deixe seu like e se inscreve no no canal valeu